E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal Kamikaze Play E família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Minecraft Atividade Sobrenatural Família, hoje vai ter um desafio dos inscritos também e eu preparei um desafio muito, muito difícil pra vocês Mas antes eu quero dar uma olhada por aqui, porque eu tenho medo que tenha mais assassinos aqui dentro da nossa vila Vocês viram o que aconteceu ontem? Foi muito, muito assustador Olha só o tamanho desse buraco aqui Parece que até explodiram TNT aqui e abriram uma passagem pra nossa vila E Jeffs começaram a invadir a nossa vila Sorte que eu consegui, olha só, spawnar um monte de soldados de ferro, os golems de ferro Eles me ajudaram bastante a eliminar todos os Jeffs que estavam aqui dentro Só que eu tenho medo de ter mais... Nossa, sério Ai meu coração, sério, isso me assusta demais Esses aldeões pendurados pelo pescoço Família, o desafio vai ser o seguinte Olha só O desafio hoje, vocês vão ter que deixar o like e também comentar o número do like Mas dessa vez, olha só o que eu irei fazer, tá vendo? Tem essas árvores aqui que eu quero arrancar aqui de dentro Eu vou começar por essa maior aqui, ó Essa maior aqui Bom, eu vou ir no topo dela e vocês tem que deixar o like primeiro E deixa eu ver se eu consigo chegar até o... Ó, por aqui eu acho que eu consigo chegar no topo dela aqui, ó Vamos ver Será que dá? Vamos testar aqui as nossas habilidades no parkour Calma 3, 2, 1... Ih, vai! Ai caramba, pulei na hora errada Eu já não sou tão habilidoso no parkour Vai, pula Beleza, consegui Ok Olha, eu vou quebrar aqui E é o seguinte Vocês vão ter que deixar o like, certo? E comentar o número do seu like Antes de eu derrubar essa árvore inteira até chegar no chão E vocês sabem que o meu machado é super poderoso Então, na hora que eu falar, já está valendo E na hora que eu quebrar a última madeira, já era Acabou o tempo Então, se você conseguir, já comenta também que você conseguiu E se você não conseguir, comenta que você não conseguiu o desafio de hoje Beleza? Então, 3, 2, 1... Já! Vai, vai machado Vai super machado Vai, vai Tenho certeza Meu Deus Muito rápido Muito rápido Uhul Caracas, isso foi muito rápido Eu tenho certeza que nenhum de vocês conseguiu deixar o like E escrever o número do like Mas se você é muito rápido Você conseguiu Já comenta que você conseguiu E se você não conseguiu É... se você conseguiu só deixar o like Então comenta aqui também Que eu quero ver Se dessa vez eu fui Rapidex E consegui ganhar de vocês Família Deixa eu só dar uma olhada aqui na vila Tá? Porque muitos de vocês pediram pra mim mudar dessa vila Mas olha só O trabalho que eu já tive com ela Família Olha só O muro que eu já estou construindo E estou protegendo ela E também estou criando uma armadilha Para prender animatronics aqui Olha só Só que essa armadilha Ela está muito ultrapassada Eu descobri outros tipos de armad... É... armaduras não Mas armadilhas... É, teve um inscrito Falou pra me quebrar esse minério aqui Que talvez eu consiga fazer alguma coisa com ele Olha só Olha só o que que ele virou Power Stone Caracas O que será que dá pra fazer com Power Stone? Caramba, eu fiquei um pouco curioso agora Família A gente vai começar a criar uma parede super poderosa de pedregulho Na verdade vai ser de tijolos Vai ser laje de tijolos Pra isso eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou precisar de uma fornalha E vou fazer uma fornalha automática Deixar cozinhando as nossas pedras E vou começar a fazer dupla camada Olha só como que vai ser família Vou mostrar pra vocês Eu vou fazer assim ó Mas dupla camada para fora de muro Nossa, isso aqui vai ficar muito forte mesmo Mas pra isso eu vou precisar de muita pedra, tá? Antes que o apocalipse chegue aqui Porque eu acho que com duas... Deixa eu ver aqui Duas ou três camadas Ou até quatro camadas Eles não vão conseguir ultrapassar Mesmo explodindo bombas Então eu vou ficar bem mais protegido Dentro da nossa vila E eu vou começar a remover essa montanha Aqui também família Olha só Essa montanha inteira aqui Eu vou tentar remover ela Pra deixar ela mais baixa Pra gente não correr perigo De... Acabar morrendo Ou alguma coisa Se esconder aqui no topo Beleza? Então a gente vai derrubar Essa montanha E a gente vai usar a pedra dela Pra estar utilizando No nosso paredão Família Isso vai demorar bastante E pra isso Que barulho foi esse, meu? Que barulho foi esse? Tá família Bom Primeiro Vou fazer uma coisa muito importante Olha só Esse aqui vai ser O nosso principal bunker Tá vendo? Aqui onde eu vou estar Completamente protegido Que é a nossa sala de obsidian E... Ali Aqui vai ser a nossa vila normal Eu tenho que proteger ela Porque todos os villagers Podem morrer Eu tenho que tomar cuidado Deixa eu dar uma olhada aqui Beleza Só tem Fred Gruger ali Ok Então está tranquilo Ok Nem o Fred Gruger pequeno Que estava aqui Ele não está mais aqui dentro Beleza Então agora vai ficar bem mais tranquilo Nós Vamos poder Ah não Ele está ali ainda Mas beleza Nós vamos poder Proteger essa vila Vila inteira Isso vai ser muito bom mesmo Eu vou aproveitar E já vou começar fazendo Uma coisa importantíssima Que é Tapando Esse aqui Vou usar aqui O que eu tenho Eu vou proteger aqui Vou replantar tudo Que eu tenho Na verdade Acho que nem precisa Deixar isso tapado Eu vou na verdade Remover esse aqui Família Que essa cerca Que estiver aqui dentro Eu posso reutilizar ela Para criar Algum tipo de proteção Pelo lado de fora Isso seria Extremamente bom mesmo Então já bora quebrar aqui E remover esse aqui E outra coisa que eu tenho Que fazer É Vou remover esse aqui Meu Sai 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 Beleza Quebrei Ok Dá para remover de boa Esse aqui então Tá Esse powerstone Para que será que serve ele Calma Deixa eu entrar Fechar a porta Que eu escutei barulho estranho Beleza Será que dá para fazer Alguma coisa com ele Eu tenho muita coisa aqui Vou guardar aqui Essas terras Flechas Muda Beleza Isso aqui também Não vou precisar Por enquanto Eu tenho um pouquinho De carne aqui Eu vou deixar a carne Que eu vou comer Beleza Isso aqui eu vou precisar Para a gente criar O nosso exército As abóboras também E o resto aqui também Beleza família Será que dá para criar Alguma coisa Tá Vou fazer aqui Uns sticks Será que dá para fazer Tipo uma espada Com isso Não Não dá Uma picareta Vamos ver Não Um machado Não Caramba Será que dá para juntar tudo E virar um bloco Sei lá Alguma coisa Calma aí Vamos espalhar Também não Assim Não Assim Não Caracas Eu não faço a mínima ideia Para que sirva isso aqui Assim Beleza família De jeito nenhum Eu consegui criar Alguma coisa aqui Com isso Tentei de várias formas E não faço a mínima ideia Do que Fazer com Esse Power Stone Fragmento Né Fragmento de Power Stone Mas beleza Na verdade Calma aí Vamos colocar na fornalha Beleza Ok Último teste É colocar isso na fornalha Caramba Esse aqui não deu para fazer nada Vamos colocar isso agora Não dá para Ah deu Coloquei mas Também não aconteceu nada Eu tenho Duas coisas estranhas Então família Me sigam lá no Twitter Se vocês souberem O que dá para fazer com Red Diamante Caramba Deixa eu pegar isso aqui Que susto Ou ir com Power Stone Fragmento Comentem lá E me mandem Foto lá No meu Twitter Ou lá No Instagram Beleza Deixa eu pegar isso aqui Ok Guarda isso aqui Beleza Bom família Deixa eu ver Anoiteceu Podemos utilizar a nossa noite Para estar caçando O carinha Que dropa Espera aí Que dropa Essa espada aqui Olha essa Nossa Nossa Está quase se quebrando Mano Eu vou guardar ela Porque Nossa Eu posso usar ela Por engano E qualquer coisa Ela pode se quebrar Meu Deus do céu Tá E outra coisa Que a gente vai estar Tentando fazer também É criar os livros E tá encantando Deixa eu pegar Esse aqui O couro Eu vacilei Eu não acredito Que eu fiz isso Olha só Família Tem uma coisa Muito legal Que dá pra gente fazer Se a gente usar Essa picareta Com toque suave Podemos quebrar Muitos blocos De pedra E depois é só Transformar Em tijolos De pedra Que eu tenho quase certeza Que é um pouquinho Mais forte Do que os outros Blocos Beleza O tijolo Ok família Caramba Eu não acredito Que eu dropei O único couro Que eu tinha Tá Eu vi alguma coisa Brilhando aqui Não Não é nada Ali também Não é nada Tem esses buracos Aqui que eu também Quero tampar Mas pra isso Eu vou precisar De um pouquinho De Terra Ou deixa eu ver É aqui pode ser terra Então bora pegar Nossa terra Vamos tapar Logo De uma vez Esse buraco Aqui ó Beleza Deixa eu vir pra cá Ai meu deus Cuidado Cuidado Ai cuidado Ai meu deus Cuidado Calma Olha só Aqui a gente pode tapar Esse buraco também Então beleza Vamos criando aqui Os golems de ferro Dentro da nossa vila Que eu quero que Ela fica protegida Pelo lado de dentro Porque se Caso acontecer Uma invasão Então beleza É hora de criar Os nossos homens de ferro Então bora criar Muitos Um aqui já tá pronto Beleza Vamos colocar Outro aqui Deixa eu ver aqui Beleza Ok Deixa eu colocar aqui ó Por cima Que é mais fácil Pra eu colocar o bloco Por cima Não mano Eu sou muito burro Beleza Cuidado Coloca aqui Aqui E aqui E agora Pega Ah tá aqui ó Nossa eu tenho Muitas abóboras Beleza Deixa eu colocar Outro por aqui Nossa um morceguinho Voando ali Meu deus do céu Calma Eu vou colocar Alguns em cima Da montanha também E alguns Lá de trás Da montanha Lá por trás Na verdade Da montanha Beleza Deixa eu colocar Um aqui Olha tem um Fred Ali ó Sacana Vamos pegar E colocar outro Pra cá Beleza Vamos pegar Colocar aqui Ai filho da mãe Filho da mãe Mano O Fred Está me batendo Uma armadura Cadê ele Ah não Vou ter que expulsar ele Da vila Será que ele é Será que ele é Muito forte Mano Que que é isso Velho Isso é o Fred Meu deus Ele está com uma Cara de animatronic Olha aquilo ali Nossa Estou tonto O que que é Aquilo ali Meu deus Ele está com uma Cara de animatronic Olha só Ele está com uma Cara de animatronic Olha isso Ele está com a Cara de O Fred Ai caramba Mata ele Mata ele Ai caracas Não consegui acertar ele Ai Ele está se escondendo Atrás do village Como assim Filho da mãe Bora matar ele Ai Ai Caracas Não consegui acertar Chegar perto dele Nossa Meu deus Ele está me deixando Muito tonto Caracas Toma Morre Filho da mãe Acertei Boa Acertei Ai caramba Ai 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 Não Filho da mãe Ele estava quietinho ali Olha tem um morcego ali Será que Tem alguma coisa a ver com esse morcego Estou muito tonto Esse morcego começou a sobrevoar aqui E de repente eu fui atacado Por Pelo Fred Que estava quietinho Nossa Estou muito tonto Espera aí Espera aí família Nossa Como que eu queria aquela arma poderosa Agora para bater nele Ai Caracas Mano O ruim que ele Ele consegue me acertar de longe Com aquela garra dele Aquela garra dele é muito forte Família Tá Vamos tentar dar olhar nele Ai Beleza Ele ficou preso no buraco Não Fica preso no buraco Vamos tentar acertar ele Ai Filho da mãe Não Não Ai caramba Não consigo acertá-lo Toma Toma Ai Ai Caracas Ai meu deus Ai meu deus Preciso do meu arco e flecha Vamos pular aqui Caramba Estou tonto Ai Quase que eu não acerto Vamos pular por aqui Vamos passar por cima Preciso do meu arco e flecha Olha o morcego sobrevoando por aqui Olha só Ai caramba Barulho estranho Ai não tem porta aqui né Tá Meu arco É esse aqui Calma aí Eu tenho dois arcos né Não só um Beleza Preciso de flechas Cadê as flechas Vamos estar aqui Ai beleza Flechas Ok família Vamos utilizar o arco Pra tentar derrotar ele Cadê ele Ou tentar Ele subir em cima do muro Mano como assim Filho da mãe Subiu em cima do muro Caracas Tem que tomar cuidado com ele Ele consegue escalar o muro Toma Safado Vai morrer Toma Caramba Como ele subiu em cima do muro Como ele pulou em cima do muro Olha só Mano ele tem alguma técnica Sério Pera aí Ele vai por ali Nossa que bicho inteligente Filho de uma mãe Filho de uma mãe Que filho de uma mãe Agora eu percebi que esses bichos são inteligentes mano Eu achei que eles eram burros Olha ele tá dentro da casa Ai caracas Ele não é tão bom assim Nossa Olha isso Ele me enganou Ele fingiu que ia correr E voltou com tudo Beleza Consegui Ai caramba Caramba Nossa velho Nossa Eu não vou conseguir vencer ele Deixa eu ver a minha armadura Nossa Olha isso Ele tá quebrando a minha armadura Isso não é possível Ele está quebrando a minha armadura Caramba Eu tenho que tomar cuidado agora Tenho que tomar cuidado Eu preciso jogar ele pra fora Beleza Vamos usar a estratégia aqui Eu vi que ele subiu em cima do muro Beleza Sobe em cima do muro Ele tá ali Calma calma Ele não me viu Cuidado Golem Você poderia me ajudar né Seus golem Sem vergonha Ai caramba Os golems só protegem Se eles atacarem os village Toma Bobão Caramba Ele é muito rápido Olha a cara dele Olha isso família Olha isso Caracas Isso fica aí Nossa descobri uma estratégia Olha só Ele vem aqui Fica parado Me olhando Como um bobão retardado Beleza Eu vou dar flechada nele Até ele morrer Vem pra cá Pra você ver Toma Caramba Fica parado Caramba Toma Isso Na sua cara Toma Mais Caramba Ele não vai morrer Tenho certeza Ele nunca vai morrer Com flechada Eu vou tentar dar mais Algumas flechadas aqui Mas provavelmente Ele é muito forte Pra morrer só com flechadas Olha isso Toma Toma Nossa acertei sem querer ainda Boa Ah mano Eu acabei desviando ele Ai caramba Ele deu um pulo E me acertou Que safado Tá bom Preciso tirar ele da vila Porque ele vai quebrar Minha armadura Eu não consigo nem acertá-lo Olha só Meu Deus Ele é muito rápido Caracas Ai, 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 ai Sai Sobe em cima do muro Vem, vem, vem Tô aqui Isso, garoto Caracas Boa, família Consegui Caramba Toma Bobão Vem pra cá, vem Você já tá só na sua cabeça Desce e morre Caramba Nossa, eu preciso de alguma coisa Muito mais forte Eu preciso urgentemente Encontrar Outra arma daquela Que dá 104 de ataque E colocar A fiada nela Nossa, eu tô escutando Barulho de fantasma Sério Eu escutei barulho de fantasma Agora Ai, ai Filho da mãe Calma Eu vou matar você, Fred Pequeno Fred Nossa, ele me persegue Eu tive uma ideia Se eu cavar um buraco E tentar derrubar ele dentro do buraco E bater nas perninhas dele Isso pode ser uma boa ideia Já sei Vou tentar atrair ele até aquela armadilha Isso Ok Vou abrir aqui Vem, vem, vem Isso Vem 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 Aí, beleza Ok Ai, caramba Não Ele quase me encurralou Cadê ele? Ele tá ali Ai, caracas Será que eu consigo levar ele até a armadilha? Cadê ele? Cadê ele? Ele tá se escondendo Meu Deus Cadê ele? Calma aí Oh, não Minha armadura está se quebrando Se a armadura se quebrar já era Eu estou frito Peraí, família Ele desapareceu Ali lá O que ele tá fazendo ali com o Golem? Caracas Essa é a minha oportunidade Olha o que eu vou fazer Calma aí, família Deixa eu ver Tem villager aqui dentro? Não, não tem Bom Eu tive uma boa ideia Eu vou criar uma armadilha Aqui na porta Bem aqui Não, bem Olha aqui dentro Olha só Deixa eu quebrar isso aqui Cadáver de aldeão Profissão fazendeiro Caracas Mano Tinha cadáver Outro aldeão aqui Meu Deus do céu Eu encontrei uma cova de aldeões Tá bom Eu tive uma ideia Espero que ele não saia dali Quebra aqui Ok Cavar um buraco aqui E aqui Ok Cavi um buraquinho aqui Olha só onde a gente sai Bem ali Onde encontramos as cruzes amaldiçoadas Calma Ai, não consigo acertar ali Ai, beleza Consegui Pula Volta Ok, família Tapa esse buraco aqui Até aqui Beleza Ele vai cair ali Eu vou tapar aqui Depois eu vou vir por aqui Ó Vou descer aqui Mais ou menos Ó Tá E aqui eu vou fazer um buraquinho Onde eu vou tentar acertar só os pés dele Ai, caramba Aqui eu acho que ele Eu tô com medo Eu tenho a impressão que ele vai passar por isso aqui Calma Eu tive uma ideia Olha só Meio bloco Beleza Então deixa eu quebrar aqui Beleza Agora eu venho E coloco aqui Aqui Beleza E coloco Bloco aqui E outro aqui Ai, ele não vai passar por ali Mais nunca Na vida Olha só Só que Será que eu consigo acertar ele? Isso que eu estou Ó Eu consigo acertar ele assim, ó Ele não vai conseguir passar Beleza, família Então Ele tem que cair aqui E assim que ele cair aqui O que eu faço Eu Calma aí É O que eu faço é Tapar Beleza Ele tá ali, ó Vem cá Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Nossa Deixa eu ver Essa ideia agora Olha só Pelo menos ele não passa pelos lados Caracas Isso vai ser bom Vai ser muito bom Aí, beleza Cuidado Eu estou aqui Calma Ele não quer vir Por quê? Tá, eu já sei Vou sair por aqui Vou ir lá por fora E tentar fazer ele entrar ali na porta Ai Tô aqui Tô aqui Vem cá Ele não quer vir Sai daqui, golem Desculpa, golem Ai, caramba Ai, caramba É ele mesmo É ele mesmo Ele que está ali Tá, família Eu preciso fazer ele entrar aqui dentro da porta Aí Vem pra cá Você safado Caracas Ele não quer vir Calma Eu já sei Será que ele não entra aqui na porta? Vou quebrar essa parte aqui Vamos ver agora se ele vem Sai daqui, golem Ai, beleza Matei o golem Ai, caramba Eu não queria ter Ai, mano Tem outro aldeão morto aqui Mano Ele sabe que é uma armadilha Isso é? Calma aí Arco e flecha Já sei Arco e flecha Calma Ai, caramba Tô com medo, sério Tô com medo de ficar preso ali Deixa eu tentar dar uma flechada Nele daqui Ah, não consigo Tá, já sei Vou tentar dar uma flechada nele daqui Meu Deus Calma Calma Toma Ai, filho da mãe Toma Essa é na tua cara Ah, ele caiu Ele caiu Ai, ele vai entrar Ai Ele entrou Ai Ai Ele caiu Ele caiu Calma, calma, calma Ai Ai, caramba Ele me acertou de novo Calma Ele caiu Ele caiu na armadilha Meu Deus Caramba Eu pensei que ele não ia cair Nossa senhora Ele tá ali preso, família Deixa eu dar uma olhada Ai, ele ali Olha o pezinho dele ali Meu Deus Deus do céu Consegui Prender Um Fred Gruger Com a cabeça do animatronic Isso é incrível Sério Isso é incrível Família Eu vou ficando por aqui Nesse episódio Agora O que eu faço com ele Mato ele Ou deixo ele preso Pra ver o que vai acontecer Família Não esquece de deixar seu like Que é muito importante Beleza Muito importante mesmo Compartilhe o canal Com todos os seus amigos Sério Se vocês quiserem Mais episódios Dessa série Muito, muito, muito mais Compartilha O canal Com todos os seus amigos Compartilha esse vídeo Que é muito importante Tamo junto Abraço Beijo no coração Vejo vocês no próximo vídeo Fui E aí E aí